E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Não vai arrumar nada, mas isso é melhor piada. Ele falou do papo a barriga. Sobre nascimento eu entendi. Sabe que esse papo não intriga. Pro bebê nascer, demora nove meses. Veio eu junto com o rap, isso são gêmeos siandeses. E aí pessoal, é nóis. Toda a batalha do museu, isso faz parte. Então hoje a tabula redonda conhece a noite da arte. Ele foi na minha cidade, quase arrumou alguma coisa. Historiador, não fica na louça. Sou historiador, nessa você vai perder. Conhece a vibe, conta história, já os nasce pra fazer. É o gêmeo que há meses, que colou na quebrada, que nasceu em dois. E hoje eu vou dividir na pancada. Parabéns pela agressividade. Mas o Paulo te mata no palco, tomando de assalto. Você sabe que aqui é verdade. Ele falou muita merda com certeza, mano. Mas agora você nunca tinha arrumado nada. Lá eu ganho da renda só 400. Mas aqui outros 500. Porque sua cara vai estar espantada. Mas eu falo aproveitado. Quem é que o teu número de disto tem que tentar intimidado. Aqui eu não arrumo nada. Pode falar, eu tô com o sagabundo. Mas já ganhei, eu ganhei, eu nunca arrumei nada. Cheguei bagunçando tudo. Mas não bagunçou minha mente. Porque aqui ninguém entra. O Paulo já se concentra, manda a zima mais inteligente. 400 ou 500, tanto faz. Porque aqui nós nunca te infartas. Eu vou mudar até pra 300. Com dois mais no peito, me chama de Esparta. E já o que dá um pose. Espartano, diga que mano, ele só faz pose. Ele que é Esparta. Por isso que eu garimpo. Espartano, eu sou o Kratos. Acabei de acabar com o Olho. Faz a pose. Olha o flash. Então pessoal, deixa o like. Se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. É, 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 é. É, é, é. Embaqueando o que o vídeo te fala. O que a briga da base de volta só de posição. É, é. Você é lá de um de cachorro. Só que isso é pra voar atrás do portão. Vai, tô te falando agora. Esse beat tenta de brincadeira. Me quer te apagar de corraibão. Se o seu dono te compara pela sua coleira. Vai, 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 vai. Faz o beat agora. Suba em caixa. Sabem que você não que sabe. O que sempre é força. Mas sabe quando eu te falo na vida. Eu sempre rompo, eu te matei. Eu sempre revelação. É que o vizinho em casa com a caixa. Eu vou em caixão com a caixa. Desculpa, eu vou te encaixar o cachorro. O caixão no caixão. Pra mim você é missi horroroso. Você não entendeu por onde eu passo. Eu conquisto o espaço. Eu sou luminoso. Era o senhor de engenho que me prendia. Mas já foi doloroso. A coleira que antes eu usava. É o cola de joias que tá no pescoço. Você acha que é mais? Tô na rua do senhor de engenho. Começa o desempenho e o rapaz. Ele fala que eu tô usando coleira. Só que eu tô roubado na praça. Pra mim você não é ameaça. O funk no rodo que tipo de raça. O que eu tô falando agora é só na pega. Mas no final de tudo ali você tá pega. A corrente tá para a janela. Hoje tá no pressão. Sobeu a linha sem pega. Então bota a corrente no meio da sua cabeça. Pra ver se você para de forma aberta. A corrente no meio da sua cabeça é trava. Não desgrava. Então você quer amarrar meu roteiro com as palavras. Pelo contrário meu mano. Aqui a gente pega a humildade. Aquilo que você que aprendeu. Vim pra soltar ela e pregar a liberdade. Mas você foi no repente. E na minha frente amigo. Não é um surpreendente. Veio pra pregar a liberdade. Mas aqui você é decadente. Mas em São Paulo. Veio pra pregar a liberdade. Mas rapazes e a justiça tá voltando pra sua mente. Tá faltando pra minha mente. Eu mando um salve pros mano da sul. Da norte, da leste e oeste. Lá da tiradente. Como que falta liberdade pra minha mente. Mano, pra mim você é um animal. Se eu tô libertando toda essa gente. Que cola sem pôr em roda cultural. Seu eco é curto. Meu amor final de tudo, meu amigo. Sabe que na paz amigo. Agora você sempre tá em perigo. Sabe que eu tô te matando. E na pata. Agora você tá sempre na crapoça. Na roda cultural. Você tava na roda. A xigante coleta. Seu roleta que é russa. A roleta russa. Eu já sofri vários esculacho. Eu conheci a montanha russa. Vim que as vidas são altos e baixos. Agora isso é libertadores. Valorizos, cores e valores. Você entrou na montanha e se assustou. Que era o circo dos horrores. Aquele é pra lá de palas final. Muito obrigado. E aí, bravão. Agora qual que é? Não vai se perdi só o segundo round. Falando que eles não sabem o que quer. E sem vontade. Não tô buscando um pé. A sua alma sem verdade eu levo sabe qual que é. Daquele lugar onde você acha que impera. Só que meu levo de baixo da terra. Na xeque de palmo e nem catorza. Você acha que é de um do exército oposto? Ei! Sinceramente eu vou te anotar. Embaixo da terra relaxa que já já você para lá. Ai! Eu faço improvisado. Sou cante MC. Contra pra DRM. Contra jurado. Ai! Foi me tanto fãs da batalha de rima. Por isso que eu chego com o meu nível acima. Mano é alguém igual bosta running. Sei que o papo até eu só te mando um putt like. Ei! Essa é minha glória. Então se eu ficar fodido eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida. Num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas. Você só era o favorito da sua torcida. Para o que não, eu já passei juiz. Antes talvez eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê! Nunca me removeu. Antes do Santa Cruz eu dominava a Ruth e deu. Aê! Não leva a mão. O papu ia de quebrada. Ele é o maior campeão do Santa. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Não leva a raud, trocadilho e uma pá de nada. Ah! Cala a boca. Isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do Santa. O MC novato. Ah! Para com isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. E eu fiz isso sozinho. É nem melhor do que ficar no seu corpo só se é pedido. Mas se fuder, você vai parar que pá estoura, não é só você. Ederal, Ederal, esse é o fim. Tá aí a mania de se me perder pra mim. Eu faço hipnotizações de dedinho que vai plantar um chão lá no seu caixão. Cheio de mania, sua maneira é duvidosa. Se eu perder pra você, essa é uma história nova. Até então é um a zero e fica quieto. Cê tá achando que é bom, cê não tem nem o dia reto. Ei! Meu verso aqui de Jundia é uma história nova. É sempre bom recomeçar o que eu já fiz um dia. Aí! Pode ver que o cante espera. Porque eu sou o mano representante nessa nova era. Uuuuuh! 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 Ouuuuh! Uuuuuh! Uuuuuh! também que tinha até mais interessante o 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